Ligue o CD no canal 3AM a cada 3 horas durante pelo menos 3 minutos. Siga este plano para melhor ouvir e ser ouvido. Experimente, treine e aumente a sua mão ou por satélite agregante o relatório de recepção QRK na página indicada. Para os nossos ouvintes online, pode ouvir o bulletin e o plano 333 no site do macanudus.org. Agradecimentos aos últimos QRK. Estações Lobo 72, Lobo 72, Estação Lobo 72, eu sou a assistente Vênus. Próximo bulletin, daqui a meia hora. 73, 51, 3.